Que eu amo de coração, pessoal do Cojobas, pode entrar, vir pra cá, o Chiga, o Marcos, o Fábio. A gente já tinha falado desse mega show, tudo bom meninos? Tudo bem, querida? Prazer em receber vocês aqui, tá certo? Hoje o nosso time de tudo tá lindo demais, dia de rock aqui, né gente? Então, os meninos estão aí com o show pra comemorar 20 anos de carreira e olha, uma carreira super consolidada. Eu fui pro show de 10 anos, eu fui pro show de 15 anos. Vou querer ir pro show também de 20. Certamente, vai marcar a presença do de 20, né, Chiga? Com toda certeza. Olha aí, o de 30 a gente já tá começando a produção agora, sabe? É verdade, tem que ser, né? Mas vamos lá, vamos falar aí um pouquinho da carreira de vocês, o que representa esse show. E olha, para a cidade mesmo, a galera toda tá falando, show do Cojobas no sábado, ninguém é pra outro lugar não, vai todo mundo pra lá, né? Contem um pouquinho aí dessa história. Ih, eu tenho 20 anos, né? Tá, é o Marcos que tá com o microfone? Ah, eu tô com o microfone aqui. Ah, você tá com uma pela também, né? É certo, vamos lá. 20 anos, até onde a memória consegue alcançar, foi... Assim, o que eu saiba, eu não sei não. Mas não, é isso, cara. 20 anos que eu fiquei dando uma brincadeira boa, que começou despretensiosamente, que foi com muito carinho abraçado pelo público. Terezinha, a gente é muito grato por isso, né? Na verdade, são oito amigos que se juntaram pra fazer uma música. Ao longo do tempo foi se aglomerando, juntando oito, né? E a família foi aumentando, aí eu sei que já tem filho participando. Já tem filho participando, já tem produção e de neto, já viu? O que tá tocando baixo hoje com a gente, o Zé Du, ele é da banda, da Black Ties, com o Ricardo e com o João Pedro, que é meu filho. Olha isso, né? Então, é... E o Ricardo vai participar. E o Ricardo vai participar também. Da Neyara com a gente. É, da Neyara, nossa colega. Ó, a gente tá saltando imagens enquanto vocês estão falando. Olha o artigo aí, bem no pinho. Olha aí, rapaz. Você não tá velho não, viu, artigo? Não. Tá um pouco diferente, olha. Eu sou clássico. É, mas a gente tá com imagens muito bacanas, a história é muito legal, e eu acho que o nosso cenário musical, principalmente no rock'n'roll, aqui em Terezinha, é riquíssimo, né? A gente pode se orgulhar e dizer que a gente tem talentos como vocês, que representam a gente muito bem em qualquer lugar do mundo. Se vocês fossem, a gente ia ter orgulho de vocês. Um casal talentoso ali do lado ali, ó. É, isso aí, só velho. Tá vendo? Mas vocês estavam já há três anos sem subir aos palcos, né? Três anos. Aí começou a pandemia, como a banda é muito grande, a aglomeração aí não dá, né? Sim. Aí parou mesmo. Não, não, é aglomeração, né? É, mas pode passar o microfone pro Fábio pra ele falar também, depois vocês vão trocando aí. E aí, esses 20 anos, a gente fez, ficou mais amigo até aí, né? E a pandemia nos proibiu de se encontrar, mas a gente continuou... Firme e forte. Firme e forte, conversando pelo Zap, né? É verdade. Discutindo também pelo Zap. Foi um desafio pra todo mundo, né? É. Mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu passar por isso, muita gente se reinventou, teve que criar novas possibilidades, novas formas de se comunicar, novas formas de trabalhar, e a gente consegue tirar... A gente pode dizer assim, né? Um lado, vamos dizer, positivo, porque foi um tempo também de aprendizado, né? Apesar de todos os outros... É verdade. As contas têm uma evolução forçada das coisas, né? Uma aceleração da evolução, sobretudo tecnológica, mas, assim, em termos de relacionamento, a gente teve realmente uma... Que cresceu. Não, teve um prejuízo do contato físico, né? Que é importante. Mas, ao mesmo tempo, isso aí dá um gás pra gente agora reavivar, né? Dessa forma, e essa oportunidade dos 20 anos, Valorizando mais, né? É muito bom o que diz o achigo é comemoração, né? É, é verdade. É menos show e mais comemoração. Agora, gente, a gente tá vendo as imagens, vocês sempre preparam uma mega estrutura, né? Realmente é um espetáculo de tudo, uma grande produção. A gente é meio grande, é um negócio grande também. Vamos lá falar um pouquinho do evento em si, o que é que vocês prepararam, o que é que tem de repertório. Vamos aí dizer pra galera e convidar todo mundo também? O repertório é um apanhado desses 20 anos, né? Mais produção própria nossa, né? Também jogar as nossas músicas autorais, né? Que já estão aí disponíveis nos streams da vida. E a gente vai fazer essa apresentação dessas seis músicas no repertório. E também um apanhado de todos esses espetáculos que a gente montou ao longo desses 20 anos aí. Obviamente que vai ter o Pete Floyd, né? Porque é a cara da banda. É verdade, tem que ter, né? E mais vai ter outras coisas também, não vai ser uma noite sem mática, não. É uma coisa que a gente pouco fez. É, vai ter um rock nacional, né? Ah, rock nacional, gente. Que legal. Então mais ou menos quanto tempo de espetáculo, de show? Eu vou chamar de espetáculo porque o negócio é grande. Ó, vai umas três horas. Umas três horas? Olha que bacana, legal demais, gente. E agora vamos falar um pouquinho da vida pessoal de vocês, pode? A vida pessoal de vocês, rapidinho. Porque todo mundo aí trabalha com outras coisas, o Ortiga é advogado, né? E você, Marcos, engenheiro, você? É, e como é que vocês fazem pra conciliar, né? Porque eu sei que vocês passam um tempo sem fazer show, mas quando vocês vêm, vocês vêm arrasando, né? Como a gente tá vendo esse espetáculo. Mas aí tem toda a preparação, tem que ter os ensaios, né? Como é que tá sendo isso conciliando com a vida, com o dia a dia de vocês? Bom, é simples pra gente porque, como a gente só toca uma, duas vezes, no máximo por ano, a gente consegue fazer essa equação funcionar. Se fosse um ritmo diário ou semanal, acho que ia ser mais complicado. Tá certo. É simples, porém complicado, né? É, porque são oito pessoas e a gente tava... A gente tinha esse hábito de ensaiar sábado, geralmente é sábado, aí agora, com a pandemia, pararam os ensaios e você coloca outra coisa nessa rotina, né? E até todo mundo readequar as rotinas pra voltar. Chama todo mundo de novo. Ensaio sábado, foi complicado. Eu acho que essa pressão dos 20 anos fez todo mundo dar um jeito de arranjar a hora pra ensaiar e tudo. Foi... É, mas com sintonia tudo se resolve. Faz parte, né? É família, gente. Família é assim, a gente liga daqui, mas depois faz as pazes. Mas até as brigas estão boas, essa vez. É, é a idade. Já foi muito pior. É verdade. Todo mundo já se conhece, tem uma olhada, viu? Gente... O mais difícil é porque a gente ficou mais velho, fica mais cheio de mania, né? Ah, é verdade. É um casamento, viu, gente? É um tem que aguentar a mania do outro. É, mas os velhos são eles, viu? É, eu tô fora dessa aí. É, todo mundo chove. Gente, um prazer receber vocês aqui. Pena que o nosso tempo é curtinho, mas encerrem fazendo aí o convite. Como eu disse, eu já fui pra duas edições, né? De 10 a de 15. Vale super a pena porque é um espetáculo muito bacana. E todo mundo tá com saudade de vocês também. Três anos sem subir os palcos, né? A gente também tá muito com saudade da galera. Então, é exatamente isso que nos moveu a fazer isso. Em 20 anos. É um momento emblemático, né? A gente não podia deixar passar em branco. Mas a gente também tá celebrando essa possibilidade de rever as pessoas. Então, vai ser uma celebração dos 20 anos, uma celebração do rock'n'roll, uma celebração do reencontro. E vai ser nesse sentido que a gente tá convidando. Você já tá lá, tá curtindo com a gente lá no Blitz Favorita, a partir das 21 horas no sábado agora. Pronto, gente. Vai todo mundo pra lá. Eu tenho certeza absoluta. Show, viu? Parabéns pela carreira de vocês. Desejo sucesso. Do fundo do meu coração eu vou estar lá assistindo vocês, tá bom? E por ali foi um prazer, viu? Receber vocês aqui. Voltem sempre à carreira de vocês. Tchau, tchau. Pode passar. Olha, vou fazer o seguinte. A gente tá falando, deixa os meninos passarem ali.